Bem-vindos a mais o Chico do Presto e hoje eu vou falar sobre mais projetos do Catarse. Eu fiz isso na última quarta-feira do mês de maio, falando sobre as revistas de junho, os projetos do Catarse de junho, e agora eu vou fazer sobre os projetos que vão terminar no próximo mês de julho. A ideia é que todo mês eu faça um episódio, toda última quarta-feira do mês eu vou fazer um episódio especial sobre o Catarse, falando sobre alguns projetos que estão fechando no mês seguinte. O problema nesse especial é que eu tive que selecionar bastante, saíram vários, na verdade vários estão terminando nesse próximo mês e foi difícil. Então eu vou fazer um panorama rápido desses que eu já falo, normalmente que são os da Bonelli, eu tenho que começar com a Bonelli, não posso deixar de falar sobre ela. A editora Grafite, ela está com coisa aberta não só da Bonelli, mas também. Então ela tem aqui o Guardiões de Master, o primeiro volume, Uch, volume 1, Nathan Ever, volume 1, já foi financiado, Nathan Ever, futuro duplo, Nathan Ever gigante, tem Brad Barron, volume 2. Todos esses quatro projetos estão abertos no Catarse atualmente e são quatro projetos que eu já fiz vídeos específicos sobre eles. Brad Barron, volume 2, eu não fiz nenhum vídeo específico, mas eu comentei Brad Barron 1, fiz a resenha desse primeiro volume e é uma série de ficção científica da década de 50, uma década de 50 alternativa com invasão alienígena, bem legal. Outra editora que tem trabalhado bastante e que basicamente para mim foi a que iniciou esses projetos no Catarse da Bonelli é a editora 85, desde 2017 com o Damper, ele terminou esse ano o Morgan Lost, mas agora o próximo projeto que abriu, faz sete dias só, foi o Damper 5. Além de Damper, a editora está trazendo todas as próximas edições do catálogo dela, Diabolico nº 3 e Mister Noé Especial nº 5. São três séries diferentes diferentes, eu comento, eu já comentei sobre o Damper tem vários vídeos, Mister Noé tem vários vídeos mais ainda, Diabolico eu falei sobre o primeiro volume, então aqui está dando continuidade com o mesmo tratamento gráfico que a gente já conhece da editora 85, aqui fala sobre as edições, eu vou deixar todos os links no descritivo do vídeo, tanto do que eu vou falar mais para frente, como dessas que são das editoras atrás, trazendo a Bonelli, que está em aberto. E a Red Dragon, também é outra que eu já comentei sobre todos os títulos que ela ia trazer nesse primeiro semestre, e ela está com o projeto aberto ainda, de Shanghai Devil, falta 19 dias para terminar, mas tem um vídeo específico sobre essa revista, outra revista que tem um vídeo específico é Lucas volume 1, também está com o projeto aberto. Nesse segunda-feira, se não me engano, eu vi um anúncio da própria Red Dragon, que o Rei Cimério, a primeira, que na verdade vai ser o Rei Bárbaro, mudou o nome por problemas de direitos, um problema meio enrolado, que está em domínio público ou não, as coisas do do Conan, mas o segundo volume do Rei Bárbaro vai vir agora em breve, pelo menos a Red Dragon anunciou que está em breve. Mas vamos para o vídeo, isso aqui foi só uma introdução, o vídeo vai ser enorme, e eu vou começar com The Fear and Cursed, Nação Sombria, do Felipe Cânio. Felipe Cânio é um autor bastante reconhecido já nos padrinhos nacionais, e ele tem essa série, The Fear and Cursed, que se passa, é um velho oeste pós-apocalíptico, com uma ruiva como protagonista. Ele lançou em seis edições, foram vários projetos do Catarse, e teve algumas edições especiais. Esse Nação Sombria vai trazer uma edição, completa, uma história completa, de uma outra personagem nesse mesmo universo. Já bateu 207%, ainda falta 24 dias, provavelmente vai ter, essa revista vai ter muito mais extras sendo batidos, mas as recompensas começam a partir de R$ 25,00, você consegue a edição em PDF, e a partir de R$ 35,00 você conquista a edição em, a edição física. Todas elas elas têm, as edições físicas elas têm, pagam um frete, um frete de R$ 6,00 para qualquer lugar do Brasil, mas tem outros pacotes com as edições anteriores, mas deem uma, entrem no projeto, leem, dá para vocês terem uma ideia um pouco melhor do que só eu falando por cima. Outra editora aqui que a gente tem, que é conhecida por trazer, por trazer projetos bastante interessantes, até de resgate histórico, de outros países, que é a figura. Aqui ela está trazendo Torpedo 1936, a revista Kraken, tem ainda dez dias para terminar, uma meta de R$ 40.000, eles já bateram R$ 85.000, então a meta já foi batida. Essas são duas revistas que ganharam vários prêmios, aqui a Torpedo 36 é do Henrique Sanchez Abulli, no roteiro com o Jordi Bernstein na arte, mostra uma Nova York na década de 30, submonto de máfia, da máfia norte-americana, uma história no ar aqui, um pouco da arte, que vai emular um traço mais mais característico da época, mesmo. A edição é o primeiro volume, tem 228 páginas com formato 20 por 25, capa dura, miolo e o miolo em preto e branco. Ela teve as Aventuras do Torpedo, elas foram traduzidas para cerca de 20 países, é uma série autoral da taquia espanhola e participou, ganhador de prêmios com o Festival Angolano. A outra série que eles querem trazer é Kraken, que vai falar sobre o Tenente Dante, que é um anti-herói que lidera os krakeneros, um esquadrão de patrulha que patrulha as gigantescas cloacas de Metropol, a mais corrupta e violenta das cidades. São duas histórias de crime do mercado espanhol, do quadrinho espanhol, bastante pontuadas na Espanha. Essa edição já tem 188 páginas, mesmo formato, capa dura, miolo preto e branco. O financiamento começa a partir de R$ 57,00, onde você leva a revista do Kraken, R$ 69,00 para Torpedo R$ 36,00 e o Congo, as duas revistas juntas, a partir de R$ 115,00. O lance é que isso aqui vai ser vendido depois, eu não sei se a Editora Figura tem um mercado próprio, uma loja própria, mas eu sei que é encontrado na Amazon. Mas a ideia é que essas revistas elas tem um valor promocional de cerca de 30% de desconto, quando depois vai ser bem mais caro. Depois a gente passa para Bando de Dois, uma edição especial colorida da Zarabatana. A Zarabatana aqui já trouxe Bando de Dois, o primeiro volume, é uma história do Danilo Beirute, uma das primeiras histórias do Danilo Beirute. A história se passa no cangaço e mostra dois cangaceiros sobreviventes de um massacre feito pelo Tenente Honório. É uma história legal, ela foi lançada há 10 anos, depois da Zarabatana ela republicou e agora ela vem nessa edição especial, em capa dura, totalmente em cores. A versão que eu tenho é em branco e preto. Aqui ainda tem nove dias restantes, vai terminar dia 2 do sete. A campanha ela é flexível, então qualquer, isso aqui funciona como um pré-vendo, então qualquer, fechando os 20 mil ou não, isso aqui vai ser lançado. Aqui um pouco da arte em cores, está uma arte muito, a arte já é bonita, mas a colorização está muito legal. Olha só um pouco mais, algumas páginas só. E o projeto é a partir de R$ 66,00 com frete de R$ 20,00. Então fica R$ 86,00 essa edição, essa edição comemorativa de 10 anos do Bando de Dois. Acho que vale a pena. Danilo Beirutti é um autor que, bem, ele já é um autor consagrado no Brasil, já se despontou e esse é um dos primeiros trabalhos que já mostrava toda a qualidade que ele vinha a trazer mais pra frente. Os Mitos de Lovecraft, da editora Script, editora que já trouxe outros títulos, tanto do Lovecraft, de quadrinhos como de livros. Eu falei, acho que todo mês eu vou comentar sobre um projeto deles, nesse caso, os Mitos de Lovecraft, que tem uma meta flex de R$ 4.500,00, já atingiu R$ 17.000,00, ou seja, quase 400%. Vai terminar dia 25 de setembro de 2020, quando vai sair o próximo vídeo, então eu tinha que fazer isso nesse momento. Os Mitos de Lovecraft é um compilado de histórias de três a quatro páginas com vários autores convidados para contar a sua versão dos mitos desse autor que é completamente controverso, mas que trouxe e criou o horror cósmico, ou pelo menos popularizou o horror cósmico para os quadrinhos, para o cinema, para a literatura. A arte da capa é sensacional, lembra, é uma referência óbvia ao Necronomicon, em específico o Necronomicon de Uma Norte Alucinante, do Evil Dead. Assista a um filme e vale muito a pena. É uma comédia bastante... é um filme trash, que tem tons de comédia, mas tem tons de terror bem fortes. E são vários os autores. Aqui a gente tem o Alexandre Calari, a Alice Monstrinho, que já fez essa testemunha, que eu já comentei. O Amauri Filho fez esse Nas Profundezas da Loucura, que eu já comentei aqui no canal. O Pandega, com o Pelari Ribeiro, são... O Danilo Beruti volta aqui para fazer uma história também. São vários autores, tanto em arte como em desenho, que estão trabalhando aqui. São mais de 20 autores, se não me engano. Algumas artes já prontas dessas histórias. Esse aqui é Salvador Santos. Aqui é o Danilo Beruti. A arte é inconfundível. Essa outra é do Caimã. Enfim, tem vários extras também, que são acrescidos na compra. Os projetos partem de 15 reais. 15 reais, na verdade, é só para você contribuir e deixar o seu nome imortalizado nas páginas da revista. Mas a partir de 59 reais, você ganha, você garante a revista. Ela tem um frete de 8 reais, então fica 59, fica 67 reais, se minha matemática está certa. Aqui, Samauna, do Fábio Gimovski. Esse projeto, ele está... É uma Metaflex de 6200. Já está quase para bater. Ela vai terminar dia 11 do set. E ela me conquistou. Me arrebatou completamente a arte, achei muito bom. Num projeto de 200 páginas, em tamanho grande. Não chega a ser o mesmo tamanho do torpedo, é um pouco menor. Com capa dura, papel pólen de alta gramatura. E vai contar uma história explorando mitos dos povos originários brasileiros. O Samauma, que dá o título, ele é uma árvore, a árvore mãe da floresta, conhecida como a árvore da vida. E também a escada para o céu. E aqui o texto, em tempos de exploração desmedida dos ecossistemas, ações legais de garimpos e madeireiras, queimadas e pandemias geradas pela ação destrutiva contra a natureza. Samauma vem somar, esforços aos movimentos que buscam criar a voz dos povos da floresta. Assim como a gente tem na série do Orixás, o Alex Mir tentando trazer a luz e mostrar para as pessoas essas outras mitologias, essas outras histórias que a gente não conhece, mas deveria conhecer, sobre os povos de matriz africana. Aqui a gente tem essa mesma pegada, mas para esses povos de matriz originária, de matriz originária da terra, que a gente chama de Brasil. É uma arte que eu achei muito bonita, só pelas páginas que a gente tem aqui, já mostra um pouco dessa narrativa mais ágil, graficamente, ela chama bastante atenção. E a gente vai acompanhar as viagens de rabia, tanto fisicamente quanto em visões ritualísticas provocadas pelas plantas, que incorporam todos esses rituais que vão ser mostrados pela história. O livro é dividido em quatro capítulos, simbolicamente orientados pela jornada desse personagem. E a gente vai começar a caminhada no capítulo oeste, Sementes, vamos para as Raízes, Espírito e depois termina no Entre Nós. Aqui está falando sobre esses quatro capítulos ao longo de 200 páginas. O projeto começa a partir de R$ 55,00 para retirada pessoal, presencial, em algum evento. E a partir de R$ 55,00 mais o frete de R$ 15,00. Que dá R$ 70,00, esse encadernado, essa revista de 200 páginas de história. E aí a partir de então tem outras formas de contribuição, com camisetas, com outras revistas, com outros livros. Me chamou bastante atenção o projeto de Samaume. E agora a gente vai sair dos quadrinhos para dois jogos, dois jogos de RPG, dois sistemas nacionais. A herança de Cthulhu, eu gosto muito desse mundo, desse universo Lovecraftiano. E aqui o Jefferson Miranda Pimentel vai trazer um sistema que pode ser jogado de três formas. Existem vários sistemas indígenas, sistemas independentes, agora que estão sendo lançados, que exploram a possibilidade de você jogar solo. E a herança de Cthulhu vai ter essa possibilidade de jogar solo, jogar em full cooperativo, através de tabelas, jogando dados, ou no formato mais tradicional, com o mestre, narrando a história. O sistema de regras, pelo que eu pude ler, ele é bastante enxuto, parece ser bem funcional. Ele utiliza o mesmo sistema de um outro livro que o próprio Jefferson tinha criado, que é o Vampiros Sozinho na Escuridão. Inclusive tem uma das contribuições que você pode adquirir a ser Vampiros também. Utiliza apenas dados de dez lados, não, um D10, para resolver qualquer coisa. O projeto vai até o dia 10 do sete. E as contribuições vão a partir de 15 reais no combo digital, se vem a herança de Cthulhu e o Vampiros Sozinho na Escuridão, 15 reais no formato PDF, a partir de 35 você tem a herança de Cthulhu, mas provavelmente eu vou fazer essa que vem tanto a herança de Cthulhu quanto o Vampiros Sozinho na Escuridão. As duas edições sem frete para qualquer lugar do Brasil, o frete é gratuito. Então é 60 reais. As revistas que vão ter, essa revista tem 64 páginas, papel offset, 90 gramas, com uma capa cartonada de papel supremo, 250 gramas, totalmente colorido. Aqui está falando um pouco sobre jogos solo, grupo de jogadores, pouco cooperativo ou com mestre de jogo. E outra coisa que chama a atenção é que, além do sistema, ele cria um universo próprio, explorantes e mitos do Cthulhu, mas num pós-apocalíptico, depois que o Cthulhu levantou, e aí a gente tem os sobreviventes, a gente vai jogar com os sobreviventes desse universo, em busca, é um meio survival, em busca de comida, remédio, arma, equipamento, tentando resistir o máximo que der na destruição desse universo. Você sabe que todo mundo vai morrer, mas também tem o lance de você enfrentar criaturas maléficas ou cultistas. Gostei, me chamou bastante a atenção. Aqui a capa, de como vai ser, algumas coisas específicas do sistema, então vale a pena entrar no link para ver como funciona, e todas as metas que já foram alcançadas, como novos cenários, mais páginas, vamos ver. Essa, eu estou, e a de 18 mil consegue capa dura. Eu vou, esse aqui eu vou, eu vou financiar, outro que eu vou financiar é o NoteQuest, do grupo Coisinha Verde, é o outro. Também a mesma pegada de um sistema de RPG minimalista, aqui a gente tem já até o dia 7 do 7, né, de 2020, e são, a meta de mil reais era tudo ou nada, mas já era para ser financiado de qualquer jeito, menos de mil, provavelmente não ia acontecer. E aqui, se a herança, a herança de Cotulo, a gente tem um universo Lovecraftiano, mais pós-apocalíptico, NoteQuest é um projeto minimalista de invasão e exploração de cavernas, exploração de masmorras. Também tem as mesmas coisas de você poder jogar solo, jogar com um foco operativo, ou então com um mestre. Inclusive, aqui eu acho legal que o NoteQuest, o grupo do Coisinha Verde, deixou um manual básico no site do Coisinha Verde para você baixar. E tem o gameplay para ver como que funciona o jogo. Mas é um financiamento legal, assim, me chamou a atenção. O livro tem 60 páginas, formato A5, aquele formatinho, um formato bem tradicional para os RPGs independentes que estão sendo lançados ultimamente. E aqui a gente vai ter regra, manual básico, suplemento expandido, 20 tipos de masmorra, para você ter uma variedade bem grande de masmorras, de cenários para trabalhar, itens mágicos, itens amaldiçoados, monstros, várias coisas para você jogar. O grupo Coisinha Verde, ele é conhecido para quem joga RPG, então tem até... Toda a propaganda está nos podcasts, nos videocasts desse grupo. Mas aqui a gente tem a partir de R$10,00 acesso a todos os PDFs do NoteQuest e a partir de R$35,00 são as duas formas de financiamento. Essa aqui também, sem frete, na frete gratuito, para você ter o volume das 60 páginas do cadernado do NoteQuest. Então é isso. O vídeo já ficou enorme, eu cortei várias coisas que eu queria falar, tem muitos projetos no Catarse, vale a pena entrar para ver, se vocês gostam, se vocês não gostam, explorar. Eu acho que o Catarse é todo um local onde a gente tem que entrar todos os meses para ver quais são os projetos novos e novos que estão sendo criados, que muitas vezes a gente não fica sabendo. Eu deixei de falar de vários que eu queria falar, mas, enfim, o vídeo já está grande demais. E esses foram NoteQuest, Herãs de Cultura, Samaoma, aqui os Mythos Lovecraftianos, o Bando de Dois, tem Torpedo 36 e Crack, Fear and Cursed, e os projetos da Sérgio Bonelli, editora, Lucas Chakardeva, aqui da Red Dragon, o Dampir, Mr. Noi Diabolique, da Editora 85, e a Graffiti também, com outros projetos, Not to Never, Brad Baron, Column 2, o Not to Never, o Futuro Duplo, e Guardiões de Master. Lembrando que a Graffiti, ela vai abrir outros projetos agora para Júlio, onde eu devo falar, fazer vídeos específicos sobre esses projetos que vão ser abertos. e a Red Dragon também, ela já deu meio que anunciada que em breve vai vir o Rei Bárbaro, volume 2, além de outras revistas da própria, da bonele, mesmo que a Red Dragon já tinha prometido, e eu já fiz vídeo, então, entrem todos esses links, explorem, mesmo que vocês não comprem, é difícil, tem que escolher, não dá para gastar com tudo isso, mas vale a pena entrar e explorar essa plataforma, é uma plataforma bem legal, e a gente se vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assistam o canal e assistam o Júlio no Facebook, me sigam no Instagram na rolação e a gente se vê nos próximos vídeos de resenha e daqui a um mês, na última quarta-feira do mês de julho, falando sobre os projetos que vão estar terminando em agosto. Até mais, e bons quadrinhos, mas também bons jogos.